Maria José Maria José Aquele dia voltarás, tenho fé Nesse dia que a alegria gasta toda a freguesia Nunca sorriu da Maria, mas José Os anos passaram, um próximo voltado Quando o mal findou Voltou a alegria, mas José Maria Nunca mais voltou E hoje a pastora Surri, canta e chora Enfim nas braças E daí no meu dia O meu José Maria Que voltou de França Dá-me um beijo José Maria Aquele dia voltarás, tenho fé Nesse dia que a alegria gasta toda a freguesia Nunca sorriu da Maria, mas José Vamos Dá-me um beijo José Maria Aquele dia voltarás, tenho fé Nesse dia que a alegria gasta toda a freguesia Nunca sorriu da Maria, mas José Nesse dia que a alegria gasta toda a freguesia Nunca sorriu da Maria, mas José Aquele dia que a alegria gasta toda a freguesia